Em Chapecó e pelo Brasil, os parentes das vítimas não conseguiam acreditar na tragédia. E nessa tristeza toda, lamentavam o fim de muitos sonhos. A homenagem da mulher de Danilo foi bem ali, no lugar em que o goleiro fez a defesa mais importante da vida dele e que garantiu a chapecoense na final da Sul-Americana. Os pais de Danilo moram em Cianorte, no Paraná. A notícia do acidente chegou de madrugada. Meu coração está espedaçado, estou sofrendo muito. É muito difícil, eu jamais achei que eu fosse passar por esse momento e não conseguia assimilar ainda. Vários jornalistas acompanhavam a equipe, entre eles Renan Agnolin, de 28 anos. Ele tirou esta foto pouco antes do avião decolar. O pai vai para a Colômbia para encontrar o filho amanhã. Eu queria ele vivo, na verdade, mas acho que não vou conseguir, não. A cidade de Chapecó amanheceu em luto coletivo. Parentes e familiares das vítimas dessa tragédia se encontraram aqui, no vestiário do estádio da Chapecoense. Lá dentro, muita dor. E aqui fora, uma grande comoção. Olha aí, os torcedores da Chapecoense prestando solidariedade, fazendo homenagens aqui do lado de fora. Olha só, deixaram muitos cartazes, flores. Chapecó está em luto, para sempre nossos campeões. Eliandra recebeu atendimento médico e psicológico, como muitos outros parentes das vítimas. Ela perdeu o namorado, chefe de segurança da Chapecoense. E por pouco, não embarcou na noite de segunda-feira. Não, que eu agradeço a Deus por estar viva, porque eu só não estava no avião, porque meu passaporte não ficou pronto na sexta-feira. Não dá para acreditar, ele falou comigo, me ligou ao último horário, antes do voo um pouco, e depois disso não tive mais notícia. A mulher de um dos poucos sobreviventes, o radialista Rafael Renzel, ainda está em choque. Não caiu a ficha. Feliz que ele está vivo e triste para os outros companheiros dele, né? Não estou mais aqui, o Renan, o Lê. Muito triste. Em todo o Brasil, parentes e amigos dos jogadores se uniram. Os fãs de Bruno Rangel, o maior artilheiro da história da Chapecoense, foram até a casa dele no Rio de Janeiro. O senhor está com a camisa aqui da Chapecoense? A camisa que ele me deu. O rapaz fora de sério, eu não tenho nem para lá. A gente é muito boa, todo mundo gosta dele, gostava dele. No Recife, o cunhado de Kleber Santana diz que ele estava empolgado com a boa fase. Ele estava muito feliz, entusiasmado até que a gente brincava. E a gente escutava muito que as pessoas diziam que pela idade já estava na hora de parar. E ele falava para a gente que como parar, né? Que ele continuava jogando de alto nível, era capitão da Chapecoense. Estava na final da Sul-Americana com a Chapecoense. Então, como parar? Ele dizia que, felizmente, a trajetória dele foi interrompida com esse acidente. Nós vamos falar agora ao vivo com a Kyria Moirer, porque ela está na Arena Condá, que é o estádio da Chapecoense. Kyria, o local virou um ponto de encontro entre torcedores e parentes das vítimas, né? É isso mesmo. E olha, a movimentação foi muito grande durante todo o dia aqui no estádio da Chapecoense. E continua assim. Tem muitos torcedores chegando, outros saindo. E o clima, claro, é de muita tristeza. Olha, eu cheguei hoje pela manhã e o que mais me surpreendeu aqui foi ver o silêncio dos torcedores. Realmente comovente. Os torcedores davam a volta ao estádio em silêncio, esperando notícias. Bem, foi decretado o luto de 30 dias aqui. As aulas nas escolas municipais foram suspensas. E hoje à tarde teve uma missa. Uma missa na catedral, aqui no centro da cidade. A missa ficou lotada com muitos torcedores. E o estádio que a gente vê aqui, esse estádio está aberto. Vai ficar, vai continuar aberto aí durante toda a noite para os torcedores que estão aí numa espécie de vigília. E também para os parentes, para os familiares que ainda precisarem de atendimento médico e psicológico. Tem esse serviço por aqui. E olha, a diretoria da Chapecoense mandou hoje para a Colômbia já uma equipe médica do clube e também um grupo de advogados que estão trabalhando na liberação dos corpos. E aqui em Chapecó, nesse clima de tristeza aí, a Chapecoense também já está preparando o funeral que deve ser coletivo, um velório coletivo aqui no estádio da Chapecoense. Realmente muita, muita tristeza por aqui. Heraldo, Juliana. Obrigada, Kyria.